Pois é, se vai vir, o que é? 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 Ei! Vou chocando aos passarinhos com a doninha na invernal. Me falta dinheiro, tem arroz e nevejão. Eu trabalho o dia inteiro, de chada e chadão. E amanhã sigo o caminho, fechando o rostro na estrada. Vou fumando cigarrinho, cantando o morro da vida. A brisa sopra macio, a minha pele enrugada. Ouço cantar os passarinhos com a doninha na invernal. A brisa sopra. A brisa sopra. A brisa sopra. A brisa sopra. Eu nunca compro de fardo, levo uma vida caipira Do roçado lá no mar, do cor na boca e do fim Eu faço e não é boato, minha mãe Com as mãos cheias de galo, eu trabalho o dia inteiro Eu ouço cantar do galo, porque rocha no divino O relíquia do cavalo, o choro do pedigueiro Do outro lado do mal, o melo do pantalim A noci andou morada, cantar sabia coleira Sororola na palha, cantu e tira capoeira Sol de samba avermelhado, lá no poeite de tira Na noite desce o barrado, fechando as ruas curtidas Eu termino uma jornada, com a roupa suja de lama Lá no quarto pendurada, na cabeça e na batalha Minha viola afinada, filiposa me ama Para mim não falta nada, não me preocupo a paz Isso tudo que eu queria, tudo é prazer pra mim Amanhece um novo dia, tudo é bom, Natal Junto com minha família, levo minha vida assim Peço a Deus que essa alegria já vai chegar ao fim Para vocês